Oi, meu querido, minha querida, meu nome é Luana, sou auxiliar de medicina legal no Instituto Geral de Perícias aqui de Santa Catarina, mais precisamente no IML de Lages. E esse vídeo eu vim fazer porque é o seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre traumatologia forense. E eu até achei que naquele vídeo eu tava muito séria, muito formal, né? E eu tô com vontade de fazer uma atualização com tópicos, tipo vídeos pequenos falando sobre cada lesão. Tem um livro que eu tenho, deixa eu pegar aqui pra vocês, que é esse, Atlas de Medicina Legal. E nesse Atlas, ele tem fotos reais de lesões. E como tem muita gente que tá estudando pra concurso, e muitos procuram aqui o canal pra estudar, pra ter informações sobre o concurso que virá de auxiliar de medicina legal aqui em Santa Catarina. Eu tava pensando em fazer vídeos pequenos pra ajudar vocês nos estudos. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham, porque dependendo do que vocês me falarem, eu faço um sobre energia de ordem mecânica, energia de ordem física, sabe? Bem pontual sobre as energias e coloco fotos reais desse livro, porque eu acho que vai ajudar, mas é um achismo meu, né? Então eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Então, aí, tentar fazer vídeos curtos, bem objetivos, mas com uma certa leveza, tentar pelo menos fazer mais descontraído, pra vocês terem facilidade de aprender. Se vocês puderem, curta esse vídeo, compartilha com quem você conhece que vai fazer o concurso, qualquer concurso na área de perícia, na área de medicina legal, compartilhe com essa pessoa. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo e coloque aqui nos comentários o que vocês acham desse novo tipo de vídeo sobre traumatologia forense. Eu vou usar esse PowerPoint, quero atualizar algumas coisas e usar também as fotos do Atlas de Medicina Legal, ok? Um abraço, fique bem e até!